Desporto e com futebol a abrir, a Seleção Nacional de Futebol tem três compromissos marcados para o mês de junho e logo a 3 de junho começa a fase de qualificação da Taça de África das Nações, onde a fase final será jogada em 2023 na Costa do Marfim. Os Tubarões Azuis jogam no dia 3 contra o Burkina Faso, que tem casa emprestada em Marrocos, e no segundo jogo será no dia 7, na mesma cidade e no mesmo recinto, o estádio de Marrakech. No dia 11, os Tubarões Azuis têm um jogo amistoso em Miami, Estados Unidos da América, frente ao Equador, que será no Drive Pink Stadium. O estágio começa no dia 27 de junho com a chegada do staff e dos primeiros jogadores para irem a Marrakech. Nas próximas horas, o Bobista vai anunciar os convocados para estes jogos. Eu fiquei na dúvida se disse que o estágio da seleção começava, os jogos começavam no dia 3 de junho, mas são a 3 de julho fica feita esta ratificação informativa.